A partir de agora, você vai lançar, você vai vibrar e virar e virar em um show de favor. O seu coração vai bater mais forte, você vai sentir toda a emoção, desde essa energia ele contagiar. Você vai curtir o maior e melhor show de sua vida. Sim, vamos ver aqui. O príncipe do forró, ao vivo. Sim, vamos ver essa garota. Chegar. Assim, ó. Sim, o príncipe se espere. Quero ver na palmeira, tchau, tchau, tchau. Vamos no nosso agente de corda agora. Assim, ó. Quero ver. Quero ver na palmeira, tchau, 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 tchau. E aí, o príncipe se espere. E aí, o príncipe se espere. E aí, o príncipe se espere. Felícia, felícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Vai deformar, vai, vai Vira o pé do chão, pega o de corda Viva, viva Vem ver a gente, ó, já volto Viva Sábado no forró A galera começou a dançar Foi tocando a menina mais linda Tivei coragem e comecei a falar O quê? Sábado no forró A galera começou a gritar Foi tocando a menina mais linda Tivei coragem e comecei a falar O quê? Vai todo mundo agarrar Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Você vai Nossa, nossa, assim você me mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Felícia, felícia, assim você se mata Aí se eu te pego, aí, aí se eu te pego Obrigado, valeu, valeu, valeu Um abraço pra todos os brazinhos Viva Comigo Afiado Obrigado